Ponte da GO188, que liga Piranhas ao distrito arenopolino de Campos Verdes. Você já ouviu eu falar disso aqui no jornal. Mas nos últimos tempos, incêndios criminosos têm atingido aquela ponte. Coloca na tela aí, produção, as imagens agora dessa ponte incendiada, né? Essa imagem, pra quem tá no YouTube agora, é de um dos incêndios. Esse não foi o primeiro. Outros já aconteceram. Inclusive, a suspeita é que esse fogo e outras, em outras oportunidades também, tenha sido colocado com o seguinte objetivo, né? A pessoa ou as pessoas, que não se sabe ainda quem foi, incendeiam ali a ponte, pra que ela seja destruída, e a Goinfra seja obrigada a construir outra. E principalmente de concreto, né? Porque essa de madeira, ela tem problemas há muito tempo, os moradores têm medo de passar por ali, a estrutura não está das melhores, né? A população fica preocupada hoje com o aumento da produção agrícola aqui em Piranhas. As caminhões pesados trafegam pela G188, no escoamento da produção de grãos, de leite, ou até mesmo transporte de animais. Então, as pessoas estão preocupadas já há um bom tempo. Só que agora, a população, quem sabe, já indignada e sem saber mais o que fazer, acaba apelando pra uma ação criminosa, né? Incendiar um local público, um bem público. Não está correto, mas com esse objetivo, isso acabou acontecendo, né? Incêndios ali na ponte, repetidamente. As pessoas que vão pra Campos Verdes aqui de Piranhas, ou vice-versa, quem vem de Campos Verdes pra cá, se preocupa, né? Ao passar naquela ponte. Muitas mensagens estão sendo compartilhadas, inclusive, aqui com o jornal A Voz do Povo, nós já falamos sobre isso, e nós vamos destacar uma agora. Coloca na tela aí, produção, a mensagem de uma moradora da região. Ela encaminhou essa mensagem pra o gabinete, de acordo com o deputado estadual Lucas do Vale, encaminhou essa mensagem pro gabinete, que tá aí na tela, pedindo ajuda, pedindo providências. Ela está preocupada, segundo ela, o distrito de Campos Verdes. Em resumo aqui, não tem estrutura, ali falta agência bancária, falta alguns estabelecimentos comerciais, e o pessoal de Campos Verdes faz praticamente tudo aqui em Piranhas. muito, que precisa resolver questões bancárias, comprar um remédio, ou fazer as compras do mês ali pra casa, eles vêm pra Piranhas e passam na ponte constantemente. Ela também relata aí, resumidamente na sua fala, que tem Arenópolis, é verdade, dá pra ir pra Arenópolis, mas Arenópolis também, por ser uma cidade menor, é um município limitado em algumas questões, né, de atendimento às necessidades da comunidade de Campos Verdes. E, diante disso, né, essa mensagem foi enviada, e outras mensagens foram enviadas também lá pro gabinete do deputado estadual Lucas do Vale. A gente já recebeu aqui no jornal a voz do povo também. E, diante disso, o vereador Claudio Mirapolinário esteve no gabinete do deputado estadual Lucas do Vale, agora no início do mês de maio, solicitando providências em relação a essa ponte. Ele levou lá um ofício, né, oficializou o gabinete do deputado, você acompanha aí nas imagens no YouTube agora, dessa demanda, dessa necessidade, pedindo a intervenção do deputado estadual Lucas do Vale, nesse sentido, pra ajudar a comunidade aqui de Piranha, de Campos Verdes e da região toda, né, que utiliza a região 188 e passa por essa ponte. E na sessão da Assembleia Legislativa de ontem, dia 15 de maio, o deputado estadual Lucas do Vale falou sobre o tema, pediu providências a o presidente da Goinfra, o ofício, ele apresentou um requerimento, melhor dizendo, nessa sessão de ontem, requerimento endereçado ao presidente da ALEGO, o deputado estadual Bruno Peixoto, que, por sua vez, houve aí a solicitação que ele cobre, né, do presidente da Goinfra, ações pra substituição desta ponte de madeira por uma ponte de concreto, uma ponte asfáltica, como ele diz no requerimento. Vamos acompanhar a fala rápida do deputado estadual Lucas do Vale. Vamos ouvir. Hoje aqui protocolar um requerimento ao presidente da Goinfra a respeito de uma ponte que liga o distrito de Campos Verdes a Piranhas. Essa ponte já sofreu uma queimada, uma ponte de madeira, foi reestabelecida e agora a solicitação de todos os produtores da região, todos que ali transitam, que essa ponte seja feita de alvenaria, uma ponte de concreto com qualidade. Pois é, essa fala foi ontem do deputado estadual Lucas do Vale na sessão ordinária, lá na ALEGO. Hoje pela manhã eu conversei com o vereador Claudio Mirapolinário e ele encaminhou um vídeo para a gente agradecendo o deputado Lucas do Vale e detalhando essas providências tomadas por ele. Vamos acompanhar. Olá, quero aqui agradecer o nosso deputado estadual Lucas do Vale em que nos recebeu lá em Goiânia na quarta-feira, onde entregamos um ofício ali solicitando ali para fazer a construção da ponte de cimento entre o município de Piranhas e também o distrito de Campos Verde ali. Então, ontem, né, o deputado fez o requerimento e foi lido em plenário e já passou diretamente para a Goiânia, onde o nosso governador Ronaldo Caiado, com certeza, né, vai estar ouvindo aquela demanda de todos os produtores rurais ali da região para que o mais rápido possível fazemos aquela grande ponte ali, né, que esses dias mesmo, as duas vezes, ela foi incendiada e graças ao nosso deputado estadual Lucas do Vale, né, ele fez o requerimento e já passou para a Goiânia. Então, quero aqui agradecer a todos os produtores rurais daquela região ali e dizer que estamos aqui à disposição para sempre trabalhar ao lado do pequeno, grande e médio agricultor. Então, muito obrigado, deputado Lucas do Vale, por estar, né, fazendo essa reivindicação aí a pedido vereador Coró do Rancho. Muito obrigado.